A cidade de Severino Melo vai ganhar uma unidade de beneficiamento de produtos apícolas. A iniciativa é da Associação de Agricultores e Apicultores da Cidade. Com o valor investido de mais de 720 mil reais, a estrutura e as máquinas da unidade já estão prontas. Agora falta conseguir as licenças necessárias para o funcionamento, o que não deve demorar. O dinheiro para a obra veio através de um programa de governo. A associação conta hoje com cerca de 30 associados ativos e o número deve aumentar. Com a implantação da fábrica, não serão apenas os apicultores os beneficiados, mas sim a economia da região. Apesar do funcionamento ainda depender de alguns trâmites, os produtores já sabem bem por onde começar. Vocês acreditam que após esse beneficiamento do mel que vocês estão prestes a fazer, vai ter melhorias aqui para a região? Sem sombra de dúvida. Antes nós vendíamos nosso mel ao atravessador e hoje, se Deus é, nós vamos trabalhar para vender nosso mel envasado direto ao consumidor. Uma cidade pequena, mas com contribuição importante na economia. O município já é conhecido como a terra do Caju. A produção de mel também não é novidade por aqui, mas as possibilidades abertas com a nova unidade de beneficiamento devem aumentar, fazendo com que famílias e associados melhorem as condições de trabalho e de vida. Pronto, para mim foi o show de bola, foi a chave de eu começar e de incentivar mesmo. Hoje mesmo, eu para mim, a apicultura para mim é tudo. Hoje você tem em média quantas colmeias, produz o que por ano? Eu tenho, a gente está em 60 colmeias, sou novo, comecei. Do tirado de que tira 5, a gente tira um tambor, um tambor e meio, 250 quilos, quase 300 quilos. Graças a Deus, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu tenho, criei minha família, tudo só com a abelha mesmo, criando a abelha em coméia e graças a Deus eu tenho fio formado hoje a cuxa de coméia. A colheita de mel deste ano ainda não foi considerada das melhores. Isso por causa das chuvas, que ainda foi insuficiente. Mesmo assim, os apicultores aqui de Severiano Melo consideram que foi uma boa colheita e acreditam que tudo vai ficar ainda melhor quando a nova fábrica estiver funcionando. Vai existir uma agregação de valor do produto. A gente vende nosso mel quase todo para o Ceará, a granel. Ou seja, esse mel não era contabilizado como produzido no Rio Grande do Norte, mas sim como o Ceará. E a partir desse selo, a gente vai ter mel do Rio Grande do Norte, mel de Severiano Melo vendido em todo o Brasil. O mel produzido pela Associação em Severiano Melo tem como base a alimentação natural das abelhas. Dessa forma, as chuvas são indispensáveis, pois é através delas que a pastagem aumenta. E se depender do trabalho de quem produz, não vai faltar mel de qualidade da região nas prateleiras dos consumidores. A safra do mel deste ano já está praticamente concluída e mesmo abaixo do esperado deixou os apicultores satisfeitos. Agora eles se preparam para o próximo ano e quem sabe já com a unidade em funcionamento.